Vamos falar sobre fases. Bom, quando alguém inicia um vídeo aqui no YouTube falando sobre fases, com essa thumbnail, com esse título, sempre significa uma coisa, que o canal tá prestes a acabar, ou pode ser só um clickbait. Não é nenhum e nem outro. Não quero assustar vocês, não quero alarmar, dizendo que Ah, o canal vai acabar, meu Deus, boom, acabou, vou sair do Brasil. Não, mas também esse é um vídeo pra explicar do porquê ele tá assim e não sei se ele vai continuar. Então ele não vai acabar, mas não vai continuar. É sobre isso, é uma bagunça que tá mesmo a minha vida. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Falar um pouco aí sobre o ano de 2022, o que aconteceu e o que que eu tô fazendo aqui. Eu também não sei. Mas vamos lá. Bom, 2022 foi um ano intenso. Foi um ano, pra mim, muito gratificante. Um ano, assim, que eu não esperava, pra falar bem a verdade. É, eu acho que eu já devo ter falado naquele vídeo sobre os fatos, né, sobre mim. Que eu nasci no dia 22 e eu considero o número 22 como o meu número, o número da sorte, o número que eu gosto. Não tem nada, assim, de especial nele. É só porque eu nasci no dia 22 do 2. E aí, quando começou esse ano, eu falei, cara, é 2022, então esse tem que ser o meu ano. Sabe aquelas promessas que a gente sempre faz no início de cada ano, né? Mas, assim, vou dizer pra vocês que tiveram altos e baixos, e muitos baixos. Mas foi um ano muito bom pra mim. Eu acho que deu certo esse negócio aí do 22 pra mim. E foi um ano, assim, de muita correria, de muita mudança. E isso refletiu aqui no canal, não é mesmo? Como vocês podem ver, eu tentei manter ele com alguns shorts também, porque eu tava mais ativa no Instagram. E como eu tava criando pra lá, eu tava colocando aqui também, porque tinha essa nova funcionalidade, enfim. Mas, é porque, gente, aconteceu muita coisa. Se você me acompanha no Instagram, você já sabe aí boa parte do que aconteceu, do que mudou na minha vida, de como está sendo a minha vida. Mas, caso você só me acompanhe aqui no YouTube, eu senti essa necessidade de vir falar com vocês. Porque eu sei que tem pessoas que me veem aqui no YouTube, mas não me acompanham na minha vida particular, né? E tudo bem, cada plataforma é a sua plataforma, né? Então, o que aconteceu? Eu não vou colocar a culpa em uma coisa ou em outra. É como eu iniciei esse vídeo. É sobre fases. É sobre estar vivendo em uma fase diferente da que eu iniciei o ano, entendeu? Quando o ano começou, 2022, eu tava desempregada. Tem vídeos aqui no canal, inclusive, sobre a minha rotina de desempregada, youtuber. Sobre como era, né? A minha rotina aí de criação de vídeo. Eu tinha uma rotina bem certinha. Eu sempre gravava ali no domingo, editava na segunda, terminava na terça e postava na quarta. E, né, fazia roteiros ali durante a semana, fazia outros tipos de conteúdo, né? Enfim, eu tinha uma rotina bem certinha. E nesses vídeos que tem aqui no canal, eu já mostrei muito isso. Mas aí, o que aconteceu? Eu arrumei um emprego. Eu consegui um emprego em março. E eu consegui manter, né? Consegui conciliar a rotina de vídeos ainda durante um período, durante alguns meses. Só que, em junho, julho, começou a ficar muito mais puxado, né? O meu trabalho. Eu comecei a ser mais requerida, assim, graças a Deus. Eu amo trabalhar. Eu amo, tipo, estar fazendo alguma coisa, sabe? E aí, eu não consegui mais estar tão presente no YouTube como eu gostaria. E como eu tinha planejado lá no início de 2022. Mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim, de verdade. Não estar no YouTube, sim, eu sinto falta, sim, eu gostaria de estar mais presente aqui. Mas não é uma coisa que, vamos dizer assim, que acabou. Ou que eu nunca mais possa voltar, entendeu? É por isso que eu tô falando. Essa fase que eu tô vivendo agora, eu tô empenhada na minha carreira de jornalista. Tô empenhada aí em crescer. Por isso, esse momento que eu tô vivendo agora, eu tô dedicando mais a minha atenção ao meu trabalho, né? Até porque, também, eu até gravei um videozinho, quando eu iniciei esse trabalho, né? Falando sobre como era a rotina do meu trabalho. E isso já mudou completamente. Hoje em dia, eu exerço muito mais função. Eu estou muito presente em muitas etapas, assim, da empresa. Eu tô à frente de muitas coisas. E isso requer mais a atenção, né? Isso requer mais trabalho, requer mais dedicação. Se você me acompanha no Instagram, você viu que eu já viajei duas vezes a trabalho. Chique, né, meninas? E esse era um sonho que eu tinha de realizar, né? Nos vídeos que eu já fiz aqui sobre jornalismo, eu sempre falei sobre o meu sonho de ser jornalista, sobre a minha vontade, sobre o meu querer exercer nessa área, né, de jornalismo. Então, assim, eu tô vivendo isso e pra mim tá sendo incrível, tá sendo, sabe? Uma realização muito grande, muito boa pra mim. Mas isso não quer dizer que eu vou largar vocês, que eu vou abandonar o canal. Admito que eu passei por um período difícil aí, de não conseguir conciliar. Mas é aquela música do Justin Bieber, né? Never Say Never. Então, nunca diga nunca. Eu não vou dizer que eu nunca vou voltar, como também vou dizer que, ah, desisti, acabou, já era, explodiu o canal. Não. Os vídeos vão continuar aqui, eles vão continuar ajudando muitas pessoas, vão continuar, vai continuar ajudando você, caso você precise voltar pra ver algum vídeo antigo. Então, eu vejo que a minha jornada aqui no YouTube foi uma jornada muito bonita aqui no YouTube, sabe? Eu consegui alcançar muitas pessoas, eu consegui ajudar muitas pessoas. E desde sempre, quando eu iniciei o canal, lá em 2016, e eu não ganhava um tostão, como vocês sabem, eu fui receber, acho que só em 2018, eu fui em 2019, eu fazia tudo isso, todos os vídeos que eu faço, que eu sempre faço pra cá, é por gostar. É pela paixão pelo audiovisual, é pela paixão de se comunicar e ajudar, né, outras pessoas. Então, eu tô aqui no YouTube pra ajudar. E quando eu vi, quando eu percebi que eu ajudo pessoas, e que as pessoas agradecem, que as pessoas ficam felizes quando, né, eu ajudei de alguma forma, isso também é muito gratificante pra mim. E outra coisa também que me deixa muito satisfeita, que me deixa muito feliz, é ver o canal crescendo, é ver vocês chegando, mesmo sem eu estar tão presente, né? Então, eu percebo que, mesmo afastada, vamos dizer assim, eu continuo ajudando pessoas, eu continuo cativando novas pessoas, novos inscritos, e só eu sei o quanto vocês, pessoinhas aí do outro lado, são importantes pra mim, porque o YouTube também é um sonho pra mim, também é uma vontade, assim, que eu sempre tive. E quando você vê crescer, e quando você vê você conquistar pessoas, é muito bom. Então, pra 2023, aquelas promessas de ano novo, uma delas é estar um pouco mais presente aqui no YouTube, né? Eu não prometo a mesma frequência que eu tinha quando eu tava desempregada, porque, realmente, eu tava desempregada, era a minha única função, era estar aqui no YouTube, era servir no YouTube, mas agora eu tenho que me dividir em várias, né? E eu acredito que vocês entendam. Nossa, vocês não têm ideia de como eu tava com saudade disso aqui. E a nostalgia que tá me batendo, está falando com essa câmera. É, eu realmente gosto muito. Eu espero que vocês estejam presentes aí na minha vida em 2023, se inscrevendo, deixando seu like, e me desejando coisas boas aí nos comentários, tá bom? Nos vemos em 2023. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri